Música Passa 41 minutos e meio, torcida brasileira É quase que inacreditável o espetáculo que desfila diante dos nossos olhos O santo sendo massacrado pelo... Correu, torcida, 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 torcida Torcida, 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 torcida A torcida sofre falta, é ele mesmo ter regime dos pênal de perdido O campeão mineiro de 1,3 O campeão mineiro de 1,3 E o grande Tostão mandava a bola às redes. Rodrigues. A bola sobrou na área. Quem poderia entrar? Só mesmo o Tostão que é sempre... Vanderlei. Venceu bem Pedro Rocha. Tem chance para um bom cruzamento. Rasteiro Tostão. Esporte é cultura. Tostão. Camiseta número 9. Cruzeiro inaugurando o marcador do estádio Cícero Ponteiro de Toledo no Morumi. Tostão. Cruzeiro 1. São Paulo 0 pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. 10 minutos 40 segundos da etapa inicial. Já vamos nos aproximando da marca de 43 minutos da fase derradeira. Tostão cruzeiro 1 a 0. Lirceu. Zé Carlos deixou com Tostão. Arremata. Esporte é cultura. Tostão. Camiseta número 9. Cruzeiro 2. São Paulo 0. Selando definitivamente a sorte da partida. E dando a classificação para a equipe de Minas Gerais na liderança de sua chave. Tostão. Cruzeiro 2 a 0. Defende Lauro. Lauro no meio. Lá vem o Cruzeiro. Tostão. Tostão ainda. Tostão gol. Gol. Tostão. Gol do Cruzeiro. Dominou toda a defensiva do Palmeiras. Aos 32 minutos.